O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? Máscara? Pra cá ou pro gogó? Acho que é pra quem, mano? Porque é forte essa parada? Pra cá não pode ser, né? Ou pode ser? Não, acho que é pro gogó isso aqui Galera, pra mim é um esporte novo isso aqui, sabe? Então, titã pescoceira, isso aqui não é um, pra cá Que legal que vem Será que é pra estão? Chega um monte de coisa, acho que tudo que tem aqui vende no site também Pescoceira Isso já vai um pouquinho, hein, mano? Armamento Bolinha, né? Tato escluto de protetor Bateria E aí vem mais coisa Tô filhoso, hein? Tô filhoso Caraca Mano, o bagulho é pesado, irmão Caraca, ele ferra o bagulho Chumbinho parece Quero saber o que vem nessa caixa grande A porra, viado É pra guerra, irmão Caraca, brome Caraca, brome Nossa, oco Caraca, brome Caraca, brome Caraca, brome Que preso isso aqui, velho Vem com isso Acho que é pra limpar, né? Se entupir Vem com um bico de ferro Não sei se vê o que que é Tem um manual isso aqui, né, cara? Por céu Caraca, velho Agora é isso tudo montável, velho Será que é o take-off? Vai ter conteúdo na mansão, hein? É o mesmo Então vou tentar montar um Vou tentar montar isso aqui também Como que é a bala disso aqui? Como é que... Precisa ver o manual, né? Ah, o CO2 vai aqui, ó E as bolinhas vai aqui, ó Caralho, vamos ver o que vai dar isso aí, filhos Você é louco, irmão Então é isso, galera Chegou aqui Um conteúdo de Airsoft pra vocês Vai ter Airsoft no canal E vamos ver no que dá Eu vou trazer um conteúdo de Airsoft pra vocês aí Deixa nos comentários o que que a gente pode fazer aqui na laje, né? Essa aqui é a minha laje Tem a laje do... Da mansão maromba também, né? Deixa aí nos comentários aí O que que vocês acham E eu vou testar a minha... É com fuzil, né? Que chama? Fuzil isso aqui, filhos? É um fuzil, né, mano? Pesado, irmão Vamos ver a potência dele Testando a noite Vamos colocar uma GoProzinha Pra ver o tiro chegando Vamos colocar uma GoProzinha na cabeça E sentir a sensação Então vamos ver Aí, né? Dá pra criar campeonatos Olha o nosso alvo aí, pai Olha o nosso alvo Qual a chance? Vamos ver isso aí, pai Vou colocar o GoProzinho aqui Gravando também Vamos ver no que dá Então vamos fazer o primeiro teste aqui, né, galera Nosso alvo ali O GoPro tá... Deu um piripá Que tá formatando Vamos ver Colocar no Fire Cuidado aí, pai Primeiro tem que testar, né? Vamos ver se é isso mesmo Tá gravando aqui? Tá vermelho? Tá Tá piscando? Tá piscando Vamos ver Mano, é muito sensível aqui, velho Vamos ver se acertou algum Vesga tão sortudo que não pegou nele Pegou aqui O robôzão passando Olha o robôzão No O robôzão O hornete, filho No O hornetinha passando O hornete branca, filho No Mudei aqui agora o alvo Coloquei mais pra cima Vamos ver no que dá isso aí Acabou a bolinha, deixa eu ver Vou ver aí, um tiro de cata, vai Pera aí Errou Segura Um vento Um vento, puta Tem até vento, eu sabia Caraca, eu não quero ver se ele tem isso mesmo É forríssimo Tá ligado como é que vai atingar, rapaz Vou pegar as manhas daqui, ó Parece que tem até um vento aqui, pá Ah, tem que alinhar os três, tô vendo aqui agora Pegou não? Acho que não Caraca, velho É difícil, mano Será que ela caiu o tiro? Não, sei lá Derrubou Derrubou, derrubou Então é isso, galera Deixa aí nos comentários Que conteúdo que vocês querem Que a gente faça aí na Na mansão, né As bolinhas Munição Vou preparar pra vocês aí Tudo que vocês Vesgo, levou o tiro, pai Deixa aí nos comentários Estamos gravando E tem espaço A gente tem, sabe, galera Tem proteção também pros olhos Então Airsoft é uma É um esporte Queria agradecer a galera aí do Airsoft.com.br Que fortaleceu a gente com O conteúdo, né Com Os brinquedos, né Eu não digo nem brinquedo, né Com a arma pra gente fazer A arminha de Airsoft Pra gente fazer o conteúdo pra vocês E é essa quarentena, né, fellas É o conteúdo que a gente tem Quem sabe vira um esporte aí Quem sabe o Toguro evolui pra ser um Pensou? Então fideliza no like Se você quer comprar uma Airsoft Entra no site Entra no Instagram Do airsoft.com.br Queria agradecer o Renan aí Que fortaleceu a gente Tem o canal deles também Vou deixar na descrição desse vídeo E vamos ver no que tá O Zilf O vesgo agora Só na cara Caraca Ó Isso é louco, fi Não A cara do Vezo Caraca, mano Deixa eu colocar no safe aqui Pega o visual Não Conteúdo top pra vocês aí, mano Tchau Obrigado.